Essa próxima canção me lembra minha filha Toda vez que a gente toca essa canção aqui na banda A gente lembra da Laura Porque foi uma canção que me livrou do medo Da dor E me fez andar em glória Eu não sei quantos aqui sofrem de medo Todo mundo sofre de um medo qualquer Medo é normal do ser humano Mas talvez você esteja aí noiado, sabe? Num medo que te arrebenta Você não é covarde Mas você tem medo Você não sabe mais o que fazer Como virar a tua salvação O medo te toma Você não pode mais dormir Você não pode mais acordar Você não pode mais comer Porque o medo te tomou Eu já vivi isso Eu estou falando da minha experiência com você Eu com o maior barrigão E o médico dizia pra mim Só tem um quilo Tua placenta não presta não, viu? Não foi com essas palavras Essas palavras são minhas E eu não tinha certeza Se a minha filha ia ter peso suficiente Pra sobreviver ao parto E no meio do medo Da certeza Da incerteza No meio do terror Sabe do terror noturno Da seta que voa de dia Todo tempo na mente No meio do medo A luz de Deus A glória de Deus Se abriu no meu quarto Através dessa canção E aí não importava mais Se eu ia viver Se eu ia morrer Se eu ia conseguir Se eu não ia conseguir Deus estava ali A glória de Deus Estava naquele lugar E eu só queria Deus Diante da glória A gente faz coisas loucas Diante da glória A gente arrebenta Com grilhões terríveis E não importa Qual é o medo Que você está passando hoje Através dessa canção Você vai ser liberto Agora Você vai ser liberta Agora Em casa No hospital Na cama de hospital Dentro do presídio Seja onde for Essa glória vai te alcançar E o poder de Deus Vai te livrar De todo medo Amém gente? Amém Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim Me amou A tua glória Faz Com que eu vou ir Mas Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Puxa o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Faz estremecer Tudo em mim Faz erreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Me conta segredos Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim Me amou A tua glória Faz Com que eu vou ir Mas Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Puxa o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Dançarei, dançarei Para a tua glória Senhor Viverei 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 Para a tua glória Senhor Dançarei, dançarei Para a tua glória Senhor Viverei 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 Para a tua glória Senhor Viverei, dançarei Viverei 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 Para a tua glória Viverei 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 Se não me perdi, me perdi Para o meu amor, se não Meu coração Se não me perdi